Boa noite. Conheçam o novo mito da esquerda, Marielle Franco. Engravidou aos 16 anos, ex-esposa do Marcinho VP, usuária de maconha, eleita pelo Comando Vermelho. Um tweet publicado nesses termos pelo presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública do Congresso e também do Partido Democrata, as de Brasília, é o caso clássico de fake news. Notícias falsas, escritas e distribuídas nos meios de comunicação e redes sociais deliberadamente e para enganar e difamar. Na edição de hoje do jornal O Globo, uma investigação do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da Universidade Federal do Espírito Santo responsabiliza o MBL e o site Ceticismo Político pelos boatos, espalhados em grupos de WhatsApp desde o dia seguinte à morte da vereadora do PSOL, na semana passada, e também compartilhados mais de 360 mil vezes no Facebook. Autora da acusação, repercutida em manchetes de grandes jornais do país, uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro será denunciada no Conselho Nacional de Justiça por acusação sem provas. Mas influenciar opiniões e manipular o cenário político e eleitoral não são o único objetivo das fake news. Elas podem ser usadas para aplicar golpes financeiros e espalhar vírus e dúvidas infundadas sobre doenças, por exemplo. Há um novo mercado, onde empresas produzem e espalham boatos, manipulando algoritmos para envolver o maior número possível de disseminadores desavisados. Fake news é o tema do debate TVE de hoje. Eu sou a jornalista convidada, Fernanda Farias, e o programa já está no ar. O debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD também no site da Fundação. E você pode participar mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 984516352. A gente está recebendo aqui no estúdio o professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, o publicitário Marcelo Aini. Obrigada pela presença, boa noite. E também o consultor da Info News, jornalista Jonathan Colla. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Gostaria de começar conversando com o jornalista, então, Jonathan, sobre o que a gente falou no início aqui do programa, na abertura. A questão dos tweets, das falsas manchetes envolvendo o nome da vereadora Marielle Franco, numa clara situação de aproveitamento de uma notícia, de uma repercussão, de grande repercussão, nome em evidência, para levantar falsos boatos. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu quero agradecer o convite, parabenizar a TVE por um debate tão importante e atual como esse. O que acontece? Nós temos que esclarecer algumas coisas. Essas notícias, elas são produzidas muitas vezes por pessoas qualificadas. Aliás, na sua maioria das vezes, são muitas vezes profissionais, jornalistas, que produzem esse conteúdo, dividido em duas partes, então. Os produtores de conteúdo e as pessoas que compartilham, né? Muitas vezes, as pessoas, na grande maioria das vezes, compartilham sem ler, sem olhar o que estão fazendo e acabam disseminando, acabam viralizando esse conteúdo. Muitas pessoas me perguntam, mas as plataformas são boas? As plataformas são más? As plataformas são excelentes, né? O que acontece é como você usa elas, né? É a mesma coisa do que você pegar uma faca. Uma faca é um utensílio doméstico e de cozinha fundamental, mas você pode pegar uma faca e matar uma pessoa, né? Então, as plataformas digitais, elas têm muita força, elas têm muito alcance. E o que que acontece? Inclusive, se associa muito ao Facebook, essa questão das fake news, né? Das notícias falsas. Mas esse tipo de conteúdo, na verdade, ele pode ser publicado e disseminado em diferentes plataformas. No WhatsApp, essas notícias falsas podem estar no Google, no Twitter. Claro que o Facebook, ele tem muita força, porque pela origem da ferramenta, ela é uma ferramenta de compartilhamento, né? Ela não é uma ferramenta de produção de conteúdo. Ela é uma ferramenta de compartilhamento. Quem é que produz esse conteúdo? São as pessoas. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho atrás e entender, como já dizia muito bem o Humberto Eco, né? A internet, ela abriu portas para uma legião de imbecis, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem voz, todo mundo pode publicar, as plataformas são públicas, na sua maioria são gratuitas. E tem pessoas que saem publicando esse conteúdo, que muitas vezes é um conteúdo bem escrito, bem redigido, bem formulado, inclusive utilizando fontes de determinados sites, de determinados estudos, de determinados laboratórios. Tudo isso para dar uma credibilidade maior, mas eu acho que a pessoa que está ali do outro lado do celular, da telinha, ela tem responsabilidade também quando ela compartilha alguma coisa, de certa forma desavisada, sem ler. Ela está espalhando, disseminando aquela informação falsa, né? Marcelo, porque o que ele falou ali, é uma grande plataforma. O Facebook é a maior rede social onde tem o maior número de usuários ali. Mas tem pessoas por trás fazendo isso, né? Então, é uma coisa que notícias falsas existem e são feitas desde o tempo da... Muitos anos atrás, desde o tempo das nossas bisavosas, enfim. Seria a fofoca, né? Exatamente. Mas quem são essas pessoas que fazem as notícias falsas? São pessoas, né? E aí, pessoas, cada pessoa vai ter também seu lado positivo, seu lado negativo, suas falhas, né? Mas eu concordo com o Jonas falando, são profissionais por trás. Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Tem uma estrutura. A gente tem que separar também... Sim, a fake news, ela tem o mesmo modelo estrutural da antiga fofoca, né? Dos nossos avós, nossos bisavós. Fake news em eleições, por exemplo, existe há muito tempo. Antigamente, eu acho que vou falar uma coisa que muitas pessoas vão se lembrar, né? Esse jogo sujo eleitoral acontecia no passado com jornais impressos falsos distribuídos um dia antes da eleição com uma notícia infundada de algum candidato tentando, né? Um dia antes, quando não pode nem contrapor, enfim, né? Ou folhetos antes de iniciar o pleito eleitoral. Então, essa estratégia, ela já existia antes. O que a gente tem hoje é uma potencialização, né? Uma potencialização com profissionais altamente qualificados, com um sistema que pode atingir muito mais pessoas. Então, hoje, o que as redes sociais nos trazem, o que a mídia social nos traz é um potencial muito maior, né? Nessa... de destruição, né? Com essas fake news. E também um custo muito mais baixo. Então, antes, eu não poderia fazer esse trabalho de fake news para uma eleição presidencial, por exemplo. Como é que eu ia cobrir o Brasil com um jornal fake distribuído para cada um dos eleitores? Hoje, a gente pode chegar a boa parte dos eleitores via as mídias sociais com custo infinitamente mais baixo. Então, esse é o grande perigo que a gente vai... que a gente já está tendo, né? Já está tendo na nossa timeline, né? Uma primeira eleição que, notadamente, tu pode dizer que teve um efeito, que teve um resultado influenciado pelo uso de notícias falsas no Brasil e também no... No Brasil, a gente pode remontar as eleições presidenciais de 2014, né? Eu acho que todo mundo deve ter visto, talvez, a pontinha do iceberg, o início desse processo, com diversas, muitas e muitas e muitas notícias falsas, principalmente quando... Capas das revistas. Exatamente. Capas falsas, né? Enfim, de tudo, quando o Brasil ficou literalmente polarizado no segundo turno, teve muito, muito, muita notícia fake sendo compartilhada. Nas eleições americanas, né? A gente teve também um outro impacto. Aí já, digamos, numa versão 2.0, com o trabalho de robôs, né? Para disseminar essas notícias. Então, a gente poderia, assim, de pronto, remeter a quatro anos atrás, já com o fenômeno iniciando, né? Aqui no Brasil. E, notadamente, as eleições do Trump, que acabou sendo um case internacional dessa... Joana, tu concorda com isso? Concordo. Na última, na mais recente eleição, ou dá para voltar um pouquinho mais no tempo de já ter indícios desse tipo de comportamento? Não, eu acho que nessa última eleição, inclusive, há dois anos atrás, também, nas eleições municipais, isso também foi visto. E é uma tendência muito forte para essa próxima eleição aqui de 2018, né? A gente está aguardando para ver o que acontece, né? Esse tipo de conteúdo certamente vai voltar a aparecer, né? É um conteúdo que ele motiva a emoção das pessoas, né? Esquerda, direita, Grêmio, Inter. Ele, muitas vezes, é um conteúdo que ele não é feito para... Não é um conteúdo ofensivo também. Muitas vezes são notícias assim, morreu fulano, aconteceu tal coisa com tal ator. São coisas, muitas vezes, assim, de quem realmente não tem nada para fazer e fica produzindo esse conteúdo. Mas eu acho que esses números, por exemplo, 360 mil compartilhamentos, é muita coisa. É muita gente sendo enganada, de certa forma, né? Porque está viralizando, está promovendo um conteúdo falso. E aí vem do comportamento que tu já citaste, eu gostaria que o Marcelo também comentasse, é do compartilhar sem ler. Eu li aquele título, muitas vezes um título sensacionalista, né? Com grandes adjetivos, com um impacto muito grande para quem está lendo. E compartilho aquilo ali sem ler. Isso é um comportamento típico hoje em dia, cada vez mais. E qual é a tendência e como combater esse tipo de comportamento das pessoas que recebem milhões de informações por dia, não conseguem administrar e talvez não consigam se aprofundar em todas elas? Eu daria um passinho para trás ainda e diria que a internet, ela é espelho do nosso comportamento offline. Então, durante muito tempo se discutiu isso, assim, ah, na internet eu sou uma coisa e na vida real eu sou outra. Essa fronteira está cada vez mais tênue, né? E dentro desse sentido, quando acontece o compartilhamento de uma notícia falsa, é bem o mesmo mecanismo que a gente faz com a fofoca, né? Ninguém checa uma fofoca. A pessoa passa adiante fofocas simplesmente por concordar com aquela fofoca. Então, por exemplo, se eu não gosto de um colega do meu trabalho, eu escutei uma notícia ruim desse meu colega do trabalho, eu vou passar adiante provavelmente se eu não gostar dele. Se eu gostar dele, eu não vou passar adiante, eu vou achar que é algo ofensivo, algo negativo, algo que pode prejudicar o meu colega do trabalho, eu não vou passar adiante. Esse mecanismo acontece exatamente igual no campo digital. Ou seja, falando de política, né? Se eu sou de esquerda, por exemplo, aparece na minha timeline uma fake news que reforça os meus valores, eu vou automaticamente compartilhar isso. Se vier na minha timeline algo que eu não concordo, eu vou acabar filtrando. Da mesma forma, vou ignorar e não vou compartilhar. Tem uma frase muito interessante que diz assim, que as pessoas, elas não querem ser felizes, elas querem ter razão. Exatamente. Às vezes é melhor ter razão do que ser... Não, às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Tem razão do que ter razão, exatamente. Mas, Jonathan, esse comportamento das pessoas de compartilhar sem ler, isso seria até uma dica para esse ano de eleição, que a tendência é ter muita notícia falsa de, atenção, leia atentamente aquele conteúdo antes de disseminar. Como o Marcelo falou, as pessoas compartilham o que é do interesse delas, o que elas acreditam, a ideologia delas. Mas você também falou uma coisa muito certa, que a gente chama hoje no marketing de overload da informação, é que as pessoas não... O cérebro humano não consegue processar tanta informação, tantas redes sociais, tudo que é... que chega até nós. Então, muitas vezes, nessa correria do dia a dia, a pessoa acaba não investigando o que é verdadeiro e o que é falso, mas muitas vezes também ela não quer investigar. Ela até pode desconfiar que aquela notícia não é verdadeira, ou até saber que a notícia não é verdadeira, e simplesmente compartilhar aquilo. Eu volto à questão do Facebook, que uma coisa importante a gente colocar para os telespectadores, como funciona esse mecanismo de produção de conteúdo? Ele pode ser produzido na própria plataforma, através de páginas, mas geralmente esse conteúdo, que acaba enganando mais pessoas, que têm mais credibilidade, ele vem de um site ou de um blog específico, que é alimentado com conteúdo, muitas vezes, naquele mesmo site, de cada 100 notícias, 90 são verdadeiras, e 10 são falsas, e aquilo acaba gerando, transformando aquele veículo em um veículo sério, em uma autoridade naquele ponto. Então, o que acontece? As pessoas criam esses sites, são sites muito bem elaborados, pegam aquelas notícias e começam a compartilhar. O Facebook, ele é hoje o maior compartilhador, ou um dos maiores, ele viraliza esse conteúdo, muitas vezes vindo de uma fonte, que foi um site elaborado, com determinados interesses, é uma questão muito interessante, essa do nosso debate de hoje. Eu tenho colegas, nossos colegas, que inclusive trabalham nos veículos, inclusive aqui do Estado, RBS, SBT, Bandeirantes, eles que estão ali do outro lado do balcão, muitas vezes, até eles têm dificuldade para checar a informação, nós temos, para saber o que é verdadeiro. Mas a gente tem obrigação, eu estava conversando com o Marcelo, a gente tem obrigação de checar, mas o eleitor talvez não. Isso acontece, hoje em dia é muita informação, e é difícil verificar, a veracidade de tudo, é muito complicado. Agora, eu estava conversando antes aqui com o Marcelo, é um negócio lucrativo. Tem dois tipos de lucro, eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente. Tem essa questão de disseminar o boato em relação a uma pessoa, aquela pessoa sendo difamada, enfim, tendo notícias falsas a respeito daquilo ali. Mas também tem o lado das falsas notícias visando gerar cliques para atrair publicidade também. Ou seja, se tornou já um negócio. Aqui no Brasil, a gente já pode dizer que tem gente produzindo com esse objetivo e lucrando com isso? Com certeza. Na verdade, a gente tem, como tu bem falaste, dois modelos de negócio. O modelo de negócio, primeiro que ele é a margem do mercado, hoje não dá para dizer se é necessariamente ilegal, porque a gente não tem uma legislação sobre isso, não tem uma legislação dizendo que é proibido eu fazer um perfil fake, por exemplo, mas certamente ele está à margem das boas práticas profissionais. Eu julgo o imoral. E dentro desse mercado, a margem da legalidade, ou a margem da moralidade, a gente vai encontrar estruturas já bem denunciadas nos grandes meios de comunicação, que são alimentadas muitas vezes com dinheiro de propina, enfim, com o objetivo de ganhar uma eleição de uma maneira não da forma legal, não com todas as regras do jogo, claro. E também tem um outro que está dentro do mercado, mas também com uma questão moral a ser julgado, que seria o famoso caça-clique, ou seja, a internet vai monetizar, vai dar dinheiro, principalmente através da grande plataforma do Google, conforme o número de pessoas que clicarem ou acessarem a minha página. Então, o jornalismo mesmo, ele tem bem sendo muito criticado, o jornalismo de verdade, o jornalismo como modelo de notícia também, porque o jornalismo também está influenciado pelo caça-clique. Então, a gente vê alguns portais, que são portais inclusive sérios, assim como eles dependem dessa receita, eles fazem... Muitas vezes a gente lê uma matéria num portal que ele é sério, onde o título não tem nada a ver com o texto. É porque o título tem que ser mais atraente para trazer aquele clique. Para gerar o clique e gerar a receita. Então, hoje, tem até um vídeo muito interessante do portal Porta dos Fundos, que ele faz uma crítica, até uma seleção de um jornalista novo, assim, de tipo... dessa importância que tem o clique, mas e a discussão ética sobre como é que eu monto o texto, como é que eu dou a notícia. Então, hoje, temos, sim, esses dois modelos, os dois modelos de bastante... bem questionados eticamente. Um, eu julgo, muito mais danoso, o outro é uma questão de uma regra, de uma readequação, de uma discussão de conselho, de ética, por exemplo. Mas, sim, acho que hoje a sociedade está discutindo isso, porque, no final das contas, a gente quer a verdade, né? Nós buscamos a verdade, a gente quer ter o mais... a forma mais transparente aquela informação para poder fazer a minha opinião aí, sim. E aquela notícia falsa que atrai a pessoa a clicar ali e pode ser também uma forma de roubar uma senha, pode roubar os dados do cartão de... Isso também, né? Pode ser usado para isso também. São várias funcionalidades. Essa que o Marcelo falou, a questão do bannerzinho, você clica no bannerzinho e você vai ser remunerado pelo Google, né? Da plataforma Google AdSense, né? Então, quanto mais acessos o site tiver, mais cliques você vai ter e cada vez que clicar naquela publicidade, o Google vai pagar alguns centavinhos ali para o proprietário do site, né? Então, é interessante que você tenha um site que tenha muitos acessos, porque quanto mais acessos, mais cliques aqueles banners vão receber. Daqui um pouco também, você pode receber pelo seu e-mail uma notícia bombástica, ficar muito interessado, abrir, clicar... É um vírus. E baixar um vírus, né? Então, existem muitos formatos, mas uma coisa interessante que a nossa discussão aqui acabou entrando, essa questão, como o Marcelo falou, do sensacionalismo também chegar às redações, aos veículos tradicionais. Isso aí é uma coisa, é um fato, né? Porque é uma guerra de audiência que a gente tem, a mesma notícia, ela se encontra em centenas de portais. Então, aquele título sensacionalista, aquela questão mais agressiva, do jornalismo mais agressivo, visando chamar a atenção do leitor. Vamos falar um pouquinho mais sobre o papel da imprensa, a responsabilidade e como mudar esse cenário aqui, logo depois do intervalo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, o Debate TVE volta em instantes. Estamos de volta com o Debate TVE, que hoje discute as fake news, as notícias falsas. E conosco, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, publicitário Marcelo Aimi, e também o consultor da Info News, o jornalista Jonathan Colla. O programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e você pode participar pelo WhatsApp, 984516352. Vamos retomar o nosso assunto aqui, de onde paramos no bloco anterior. Responsabilidade da imprensa diante de todo esse cenário aí de notícias falsas, de ter que checar mais. Já que o consumidor da notícia não checa a veracidade dela, é o nosso papel de não colocá-la, não publicizá-la, né? Exatamente, exatamente. E existem algumas formas também da pessoa identificar uma notícia falsa, né? Geralmente, não. Mas, praticamente, 100% dos casos, as notícias que circulam nos veículos tradicionais, elas são notícias de credibilidade. Eu acho que o principal guia das pessoas é isso, né? Muito embora a gente tenha visto casos clássicos de barrigadas, que a gente chama de veículos tradicionais, publicarem notícias e depois eles fazerem uma correção, uma retratação, porque aquele conteúdo enganou mesmo os nossos colegas jornalistas, né? Então, eu acho que educar a população é sempre muito importante, né? Para que as pessoas saibam que tem uma responsabilidade muito grande quando você dissemina, quando você populariza, quando você compartilha um conteúdo falso, um conteúdo difamatório, inclusive com responsabilização penal. Sim, por que não? Porque difamação, ela pode ocorrer nos veículos tradicionais, mas também na internet, calúnia, difamação. Daqui a pouco, eu vou compartilhar uma notícia de que o Marcelo, alguma coisa ruim... A notícia é boa, por favor. A notícia é boa. Você é colorado. É, o Marcelo, isso, cometeu tal crime, matou tal pessoa antes de chegar aqui, né? Poxa, aí eu vou estar respondendo calúnia, difamação, então... Mas porque identificou a fonte geradora que produziu essa notícia. Não é o caso das notícias falsas, né? É difícil de identificar e aí não tem uma legislação que cubra, tem um vácuo aí, né? Exatamente. Antes da gente entrar no assunto da legislação, tem uma coisa que é... A dica básica é os grandes... As grandes empresas de comunicação, as empresas profissionais de comunicação, elas têm uma responsabilidade muito grande, né? Elas têm um CNPJ onde a gente pode questionar, por exemplo, né? Então, são jornalistas preparados para isso. Então, hoje também a gente vê na internet muita crítica, acho que algumas críticas são fundáveis, são importantes, sim, mas eu estou vendo muitas vezes as pessoas criticando muito, e aí eu não sou jornalista, né? Mas eu vou pegar a bandeira dos jornalistas, né? Criticando muito o jornalismo e jogando todo mundo no mesmo saco de gatos, né? Então, é como aquela velha frase também, né? Ruim com eles, muito, mas muito pior sem eles, né? Nós precisamos da imprensa oficial, nós precisamos da imprensa profissional, né? Porque ela tem um CNPJ, ela tem um estudo, um trabalho, um preparo para fazer... É profissional. Para fazer a checagem das informações. Então, desconfiei de uma notícia, eu vou lá ver se nos grandes portais ela está aparecendo, né? As pessoas acreditam em coisas realmente incríveis, assim, porque eu tenho uma historinha bem bobinha para contar da minha tia, né? Ela, esses tempos, ela compartilhou no Facebook uma notícia, né? Muito triste, assim. Era um ator de uma série americana, do Walking Dead, que ele estava deitado, e era um portal de humor e não era um portal de fake news, não. Era um portal de humor e ela compartilhou dizendo que era... Porque ela pegou de alguém dizendo que ele era um policial, né? Do Rio de Janeiro que tinha sido baleado por traficantes, precisando de ajuda, né? Minha tia e as amigas delas se engajaram nesse conteúdo e estavam muito preocupadas com o ator, né? E... Eu tive amigos que caíram nessa também. E também colocaram uma main pra eles lá. E aí, nos nossos grupos de WhatsApp, vem cá, o fulano não assiste a série. E falta isso, falta checar. E aí, o movimento simples de ver se aquele nome, se aquela pessoa, se aquela foto, né? Está nos grandes portais, a gente já consegue, olha, eliminar 98%. Eu acho que, assim, vamos em seguidinha dar algumas dicas básicas, assim, para as pessoas não caírem nas notícias falsas e não disseminarem. mas só complementando aqui, o Alexandre de Porto Alegre, obrigada pela mensagem, Alexandre, falando sobre que a lei de calúnia e difamação não pode punir essas pessoas, como a gente disse aqui, né? Se identificar a fonte geradora, ela pode sofrer, pode ser responsabilizada, né? E o Ismael de Viamão quer saber se... Como que é? Ele quer saber se, mesmo sabendo que é um meio arriscado de divulgação, por que manterem a atividade? A internet? A internet, Ismael. É um meio arriscado, mas é um meio que veio e não tem mais como voltar atrás, né? É. Muito interessante isso. E o Mark Zuckerberg, que é o proprietário do Facebook e, não por acaso, do Instagram e também do WhatsApp, que é um conglomerado de mídias, né? Muito poder, né? E o Google também é o proprietário do YouTube. Então, você veja, veja você, essas duas empresas, elas têm praticamente as cinco maiores plataformas, redes do mundo, né? Que é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Google e o YouTube, né? O Mark Zuckerberg, ele sempre fala, quando questionado, por que que a plataforma está impulsionando o seu algoritmo, está impulsionando determinadas coisas ou retraindo outras, se isso aí seria intencional ou não, o que que acontece? Ele sempre diz, olha, nós somos uma empresa de tecnologia, nós não somos uma empresa de mídia, ou seja, ele meio que lava as mãos dizendo que a responsabilidade é das pessoas que estão produzindo aquele conteúdo. Eu entrego a plataforma, agora, como vocês estão usando? Exatamente, mas tem uma questão muito interessante, importante, o Facebook, ele permite que através de uma página a pessoa impulsione aquele conteúdo, patrocine aquele conteúdo. Então, eu posso ter um site, criar uma notícia falsa nesse site, e então, eu coloco essa notícia na minha página, ou mesmo, publico diretamente aquele texto, aquela foto, aquela imagem, tudo muito bem elaborado, e eu patrocino, eu impulsiono. E aquilo, você paga para o Facebook e ele vai jogar aquela publicação para milhares, quem sabe até para milhões de pessoas. E a gente que trabalha com agência de marketing digital, a gente sabe que hoje, para você ter performance, para você ter algum resultado no Facebook, é importante, é indispensável você impulsionar. Impulsionar. Então, quando você permite que uma notícia falsa seja impulsionada, não existe critério editorial. A empresa, a empresa, Facebook, não está tendo um critério editorial, ela simplesmente está impulsionando um patrocínio. Então, é uma questão muito interessante, isso tudo. A Brenda Parmediani, jornalista de Porto Alegre, gostaria de perguntar aos debatedores, será que as pessoas, em geral, têm noção da responsabilidade da circulação das fake news? Tem noção do impacto que pode causar? Tem uma vaga, uma vaga noção. Eu até acredito que algumas pessoas compartilham, mesmo na dúvida se é verdade ou não, porque vai ao encontro do que eu penso. Então, a pior das hipóteses, eu estou confirmando aquilo que eu penso. É o que você falou no início. Então, assim, elas não têm noção do real impacto, mas muitas vezes elas não são tão bobinhas, tão inocentes ao compartilhar um conteúdo. Tem muitas pessoas com muito estudo, com muito discernimento da realidade que compartilha. Já aconteceu na minha timeline, muitos amigos inteligentíssimos, com belíssima formação, compartilhando notícias que, ao meu ver, eram absurdas ali, mas porque é o encontro da sua visão de mundo. essa questão de criminalizar, tem projetos tramitando no Congresso para ter o maior controle do que se coloca na rede. E aí, a gente vai para aquela discussão de se controlar, se perde a neutralidade, se perde a função da rede de ser um espaço democrático. qual é o limite entre um controle e a liberdade de expressão e a democracia? Eu sou pela liberdade, não sou do controle, eu acho que qualquer tipo de filtro, eu estou entregando o poder dessa seleção para um terceiro. Como já se discutiu, inclusive na imprensa, se poderia ter ou não uma regulação de um órgão estatal, que já se discutiu bastante sobre isso, e eu sou a favor da liberdade. Da tua opinião, não tem que ter alguma coisa que controle a divulgação de notícias falsas? O que eu acredito que a gente tem que melhorar muito é como, sim, criminalizar, como punir os responsáveis, como investigar e ir atrás desses responsáveis e sim, apenas ser muito grande. Eu acredito que no caso das eleições, por exemplo, ao ser comprovado uma utilização desses mecanismos obviamente tem que cair na chapa. E na tua opinião, Jair? Eu também sou a favor da internet livre e eu acho que as pessoas são as reguladoras que devem filtrar esse conteúdo e a gente vai dar algumas dicas aqui para você averiguar se uma notícia é verdadeira ou não, mas eu acho que independente da criminalização, isso vai da consciência de cada um também. Difagar, propagar mentiras, inverdades, não é uma coisa boa. Aí vai lá para a educação, né? Exatamente. Como tudo na vida, começa em casa, começa... E lembrando assim, a educação formal, isso é bem importante porque, por exemplo, o fenômeno fake news que impactou o mundo foi nos Estados Unidos onde tem um grande índice de escolaridade, então a gente associa isso à escolaridade. Não, não é apenas escolaridade, é a educação da família, a educação do cidadão, da cidadania, né? É muito mais importante do que, senão a gente acaba jogando tudo no mesmo... Educação não ensino, né, escolar. Exatamente. Educação de vida, de... De cidadania mesmo, de preocupação com o outro, né? De empatia, de me colocar no lugar do outro, né? Empatia que faltou no caso, né, da desembargadora do Rio de Janeiro, que falta... Na minha timeline, volta e meia acontece isso, assim, falta de empatia, Pessoas comemorando mortes, né? Que... É uma morte de um bandido, né? É menos um, merecia... Falta uma empatia, não sei quem está do outro lado, não sei a vida da pessoa, eu não sei nada. E aí eu já formo a minha opinião e a partir dessa opinião que expressa a minha visão de mundo, né? Eu já vou lá para o meu púlpito, né, digital e vou lá colocar todas as regras de como eu acho que tem que ser o mundo, né? Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas de um tempo para cá, eu ouço muito isso de jornalistas, de publicidade, que o Facebook está chato, está muito chato, porque é aquela lavação de roupa suja, é aquela briga, é aquela... É como tu falasse, o púlpito particular ali que... Mas eu gosto do debate. Eu acho que... Não, debate, debate é importante. Debate, sim, debate, sim. Claro que o ódio tem que ficar fora, mas assim, eu acho que quando um assunto vem à tona, a gente tem que discutir e eu só consigo mudar a minha opinião se eu discutir com a tua. Se eu trouxer a minha discussão, o que acontece no Brasil, a gente tem dois fenômenos muito interessantes, assim, no Brasil tem um traço cultural onde o debate é igual à briga, né? Então, às vezes, a gente debate e parece que a gente está brigando. Não, nós estamos discordando de um determinado ponto e isso não quer dizer que você tem um inimigo, né? Não quer dizer que tu vai querer que eu mude a minha opinião também, nós estamos aprendendo um com o outro. Exatamente. E essa questão de não querer que tu mude a tua opinião é o ponto principal de todos os debates, né? As pessoas querem, elas não querem debater para crescer, aumentar, ampliar sua visão sobre o assunto. Elas querem convencer o outro da sua verdade, né? Mas, é uma dinâmica bem dos nossos tempos, assim, né? E eu acho que o debate, ele é muito oportuno porque ele trouxe uma questão também que hoje, grande parte do conteúdo que circula nas redes, ele é um conteúdo falso, né? Então, Tem alguma estimativa? Algum estudo? Eu não tenho esse dado, mas com certeza é muita coisa porque a gente não está falando só na esfera política. A gente, quando a gente fala em conteúdo, em notícia falsa, um conteúdo falso, ele acontece muito no dia a dia, até é importante a gente fazer um alerta, em sites que vendem produtos, por exemplo, produtos para você emagrecer 10 quilos em uma semana. Sem parar de comer. Exato. Aí naquele site, eles colocam um vídeo de uma matéria que saiu em tal jornal, colocam depoimentos, depoimentos é uma coisa que passa muita credibilidade, depoimentos de compradores, de clientes felizes. Faz um site ali com toda uma persuasão para passar credibilidade para a pessoa que está lendo comprar aquele produto. Seja um produto de emagrecimento, produtos de queda de cabelo. Isso é uma sacanagem, aparece no meu assim toda hora. Você não sei o que... Isso é o seu Facebook que sabe o que estou pesquisando. O que eu estou pesquisando. Produtos também ligados muito a energéticos sexuais também, pessoas vendendo e aí elas colocam aqueles depoimentos, colocam aquela... todo um conteúdo que é um conteúdo falso para vender um produto. Pois é, então vamos esclarecer. A gente está falando muito aqui na questão de política porque é um ano eleitoral e inevitavelmente isso vai ter um grande impacto e vai ser muito utilizado. Mas tem aquela coisa do lucro, de atrair para o seu site para render cliques e patrocínio e tem também essa de querer vender produto, de querer vender uma ideia. Eu acho que o debate que a gente trouxe aqui, que a TVE trouxe muito oportunamente, ele é um debate para a gente avaliar todo o conteúdo que circula hoje. Ele é um conteúdo político de notícias falsas para prejudicar A ou B, mas ele é todo um conteúdo também, conteúdo em sites, conteúdo... Para promover celebridades, por exemplo. Para promover celebridades, para vender determinados. Uma coisa interessante, se avaliou que na última eleição americana, cerca de 10% a 15% dos seguidores do Twitter, da Hillary e do Trump, eram falsos. Isso também é muito interessante, dá volume, né? Dá credibilidade para o perfil. Dá credibilidade para o perfil. Então, o que acontece? É o conteúdo falso em geral, que pode ser para vender um produto, pode ser uma notícia sensacionalista, aí a pessoa acessa aquela notícia, vai clicar num banner e aí o proprietário do site vai receber alguns centavos, assim, do Google, né? Então, existe muito conteúdo falso ou conteúdo persuasivo com interesses. Aí a gente tem que debater até onde esse conteúdo vai enganar pessoas, até onde isso aí vai influenciar a opinião pública, né? Até onde 100 mil compartilhamentos influenciam a tua opinião, a minha opinião. Isso é uma coisa que gera um debate infinito, né? Com certeza, vai causar efeitos, né? Em qual escala, a gente tem que avaliar, mas muitas pessoas vão entrar nessa onda, assim dizendo. Qual é o efeito que pode ser calculado? Não sei se tu já chegasse a comentar aqui, mas tem um estudo que fala sobre qual é o impacto, o quanto por cento se atinge daquela pessoa, ou o quanto pode prejudicar, ou o quanto pode vender, como tem essa dimensão? Hoje a gente não tem um dado claro, né? Então, diversas universidades no mundo todo estão fazendo essa pesquisa, estão buscando essa resposta, né? Para tentar entender qual que é o real impacto, né? Enfim, desse trabalho de fake news, seja em eleição, seja no resultado comercial. O que isso remonta, na verdade, a um conceito bem interessante, assim, que se falou há uns dois ou três anos atrás sobre a pós-verdade, né? Esse é um fenômeno relativamente novo, né? Onde antes, o que era o termo pós-verdade, né? Isso tem a ver que hoje a verdade, ela é construída de forma coletiva. Antes, nós tínhamos a verdade alocada a uma instituição. Então, assim, eu ia buscar sobre questões de física em universidades. Hoje, o conceito, ele é criado de forma coletiva e o maior exemplo disso é a própria Wikipedia, né? A Wikipedia é um conhecimento construído de forma colaborativa, né? Então, hoje, a gente tem essa sensação que se a maioria acha que é verdade, eu vou lá, vou colocar minhas fichas também dizendo que é verdade. Isso acontece para produtos, isso acontece, né, também para um produto eleitoral que é na questão eleitoral. Nós tivemos um caso muito polêmico, né? Com uma grande, enfim, um grande engajamento popular que foi aquela pílula do câncer, né? Onde se a gente desdobra o caso, ele é um absurdo, assim. A gente teve uma pressão popular que impactou no Congresso e no Senado, né? Fazendo com que fizesse, de alguma forma, a liberação de algo que não era comprovado cientificamente, né? Eu me esqueci o nome da substância. Mas, enfim, muitas pessoas no Brasil começaram a comprar o remédio anti-câncer sem nenhuma comprovação, né? E aí, sim, fazendo parte dessa roda do lucro de empresas com pouquíssimo escrúpulo, né? Tentando apenas ter lucro aí, num caso realmente muito triste, né? O Ismael de Viamão participando aqui ativamente. Obrigada, Ismael. Falando também sobre um caso que a internet, muitas vezes, pode levar as pessoas a cometer absurdos contra a própria vida. Esse tipo, algumas brincadeiras que surgem também, que aí a gente já vai entrando para um lado mais... Exatamente, acontece também, né? Mas eu acho que a gente tem que chamar uma pauta positiva aqui ao debate. Nós temos jornalistas publicitários aqui hoje que tem muita gente produzindo bom conteúdo também. Em blogs, em páginas no Facebook, em blogs especializados, sites de notícias, sites de opinião. Tem muita coisa boa. Eu sempre converso com os meus colegas jornalistas. Hoje, eu mais alocado com a minha agência InfoNews na parte de marketing digital. E eu sempre coloco, colegas meus lá da Famecos, da PUC, quero mandar um abraço aqui, grandes mestres do conteúdo que sempre incentivavam nós a produzir bons conteúdos, né? Professor Leonan, professor Tibério. Grande, Leonan. Cristiane Finger, né? Grandes nomes lá do jornalismo da Famecos, da PUC, onde eu estudei. Antônio Rofel. Esses mestres... Teóricos, né? Teóricos. Que faziam a gente pensar. Exatamente, ensinando a importância do conteúdo. O conteúdo hoje, ele se divide em texto, foto, vídeo. Existe o bom conteúdo publicitário também, que as agências de marketing trabalham hoje, que é realçar os pontos fortes de determinado produto, os benefícios, as qualidades. Esse é o bom marketing. É a produção de conteúdo saudável, né? Eu sempre comento também com os meus colegas, jornalistas, publicitários, profissionais de marketing, que a internet abriu um mercado de trabalho muito interessante, muito bom. Nunca teve tanto mercado para a gente produzir conteúdo. Nunca teve tantas plataformas para a gente gerar esse conteúdo. Vamos falar então, dar dicas para as pessoas, como identificar uma notícia falsa. Bom... Primeira característica, aquela que é, assim, sinal de alerta para desconfiar. Algo muito fora do normal. Muito extraordinário. Muito extraordinário. Como a cura do câncer, né? Coisas que a gente encontra só naquele lugar, né? Incrível. Como emagrecer comendo pão, né? Essas coisas que a gente nota, acaba vendo que é alguma coisa que não bate muito bem com todas as referências que eu já tive na vida. Então, nesse ponto, a dica é ser incrédulo, né? Primeiro, buscar se isso realmente pode ter algo de verdade. Por exemplo, algum exemplo desse tipo de manchete? Alguma coisa com muito adjetivo? O maior, o melhor, o único? Essas palavras, assim, já geram alerta. É, gera um alerta. Já identificam uma suspeita, né? Um sensacionalismo. Mas eu acho que a principal questão é onde ela foi publicada. A fonte. Eu acho que esse é o principal mecanismo de identificação da notícia. Primeiro, conteúdo, então. Algo muito extraordinário. Segundo, a fonte. Checar de onde saiu a informação. Basicamente, esses dois, são dois pilares da notícia falsa, enfim, dessa informação que ela não é bem construída, que ela não foi eticamente desenvolvida. E isso tem que ser uma prática dos bons profissionais, né? Lá na minha empresa também, na conjunto. O pessoal está pedindo para eu te mandar um abraço para ele. Um abraço para a galera da conjunto. Na conjunto, a gente tem também, no campo profissional, todo um trabalho ético, né? Onde, mesmo sendo só trabalhando com CNPJ profissional ali, a gente trabalha dentro dessa convenção, desse trabalho, desse respeito ao consumidor, né? Que a gente não pode fazer esse tipo de trabalho como o Jonathan falou. Por exemplo, eu não vou fazer para um produto da agência e prometer mundos e fundos, algo que é irreal, né? Porque eu posso sofrer uma reprimenda quanto a isso. Então, a gente tem que trabalhar, sim, com muita ética, né? Abrindo a sessão de abraços, assim, também um abraço para os meus alunos da ESPM, que também estão mandando recado. Mas, assim, isso é uma coisa muito importante da gente tratar em todos os campos da sociedade. Então, na instituição de ensino, então, é fundamental para isso. E, complementando, existem outras questões, mas elas não são, assim, científicas, mas algumas coisas que as pessoas podem ficar alerta. Olhar o URL, qual a URL que elas estão acessando, né? Que é o endereço do site. A questão, assim, de muitos erros, erros de português, erros de ortografia, geralmente, isso indica uma suspeita, né? Certificar-se aquela notícia que você encontrou em determinado site, ela está em outros portais, ela está em veículos de credibilidade. Poxa, achei interessante. Vou lá conferir, será que isso aqui está no G1, está no UOL? Quem é que faz isso, hein? É, a gente deveria fazer, né? Quem é que vai além do Facebook, por exemplo? Porque muita gente se informa através do Facebook. O jornal diário passou a ser o Facebook. A gente volta àquela questão, assim, do overload de informações. Outra coisa que acontece muito, a pessoa só lê a chamada, ela não lê a matéria, né? E aí já sai com opinião formada, dando debate. Já sai com opinião formada. Eu acho que faz parte das boas práticas do bom cidadão, né? Isso a gente tem que incentivar, né? É como dar o pisca para entrar numa rua, é como não jogar lixo no chão, né? Como não fazer fofoca do colega na vida real e não... E não compartilhar. Eu acho que tem que entrar, a gente vai ter um novo livro de etiquetas e dentro desse novo livro de etiquetas, um livro de etiquetas ou de regras sociais, vai entrar o campo digital e vai entrar o checar antes de compartilhar um conteúdo, né? Aquelas coisinhas que parecem ser tão óbvias, né? Mas nem sempre o óbvio é o... As pessoas têm que desconfiar, né? Eu acho que essa dica é importante a gente passar a desconfiar, porque tem muito conteúdo falso circulando nas redes. E mais do que isso, muitas vezes é um conteúdo prejudicial, como foi esse caso que o Marcelo falou, foi da fósforo etalonamina, né? O nome da substância. Exatamente, exatamente. Perfeito. E também o caso que a gente citou aqui no início da vereadora, né? Da vereadora. Foram atribuídas diversas experiências da vida dela, diversas, enfim, atividades que, na verdade... E se usou técnicas da construção de ficção, né? Onde uma boa ficção, ela é sempre baseada em fatos reais. E a própria desembargadora, né? Uma pessoa que é para ver como... Não é uma questão de, ah, eu sou uma pessoa mais culta, eu tenho mais estudo, não. Uma desembargadora embarcou nessa e vai sofrer consequências. Será que ela vai ser só, né? Não sei, quer dizer... Você é aposentada, né? Agora te obriga a ser aposentado e vai ficar recebendo seu salário em casa, né? Isso é muito triste, assim, mas... Mas, sim, a gente tem que apoiar. Eu acho que esse clamor popular, ele é fundamental. Também a população vigiando, a população atuando, buscando, né? Desconfio. Então, se eu vi uma notícia e eu estou achando que ela é falsa, né? Denuncie essa notícia falsa. Na sua timeline, diga, olha, isso é falso. Atue também como fiscalizador, né? A gente tem que atuar mais como cidadão, né? Dizer, muitas vezes, chega e diz para o amigo, né? Olha só, acho que tu acabou passando alguma coisa falsa aí, né? Dá uma checada. Olha esse link. Eu canso de fazer isso com os meus amigos. Dizer, olha, acabo dando uma dica, né? Olha, eu vi isso aqui e aqui e não é bem isso. E muitas vezes, essa notícia, como aconteceu da Marielle, ela é verossível, né? Ela tem um sentido, ela não é um absurdo, porque quem não conhece, diz, ah, ela pode ter, ela morava no morro, ela... Então, para quem está de fora, acha que isso é bem plausível. Não tem nada a ver com a realidade, mas ele é plausível. Se encaixa no contexto, na verdade. Se encaixa no meu estereótipo, né? Ou seja, se eu estou achando que é uma vereadora negra do Rio de Janeiro, ela já tem que ser da comunidade, mesmo sem antes checar. E eu vou pegar isso com os meus preconceitos e vou jogar esses meus preconceitos nessa leitura e já vou automaticamente compartilhar, achando que é a absoluta verdade. Como é que se forma, então, um novo consumidor de notícias? Olha, isso é interessante também, porque boa parte dessas notícias difamatórias, assim, dizendo, elas contêm muitas informações verdadeiras dentro dela. Então, pode ser um texto, dentro daquele texto existem 20 informações verdadeiras e duas ou três mentiras, né? Então, eu acho assim, a gente novamente tem que separar, quando a gente fala em fake news, em conteúdo falso, os produtores desse conteúdo, que são as pessoas que produzem, muitas vezes de forma profissional e muitas vezes com interesse financeiro e as pessoas que consomem esse conteúdo e mais do que isso, que compartilham, que propagam esse conteúdo. Então, eu acho que a pessoa tem que entender que tem uma responsabilidade em compartilhar um conteúdo que ele é difamatório, que ele é prejudicial, seja na esfera política ou não. Então, fica a dica, como se diz, tenha responsabilidade com o que você compartilha, com o que você indica, com o que você dissemina, porque as pessoas estão ajudando a levar uma informação falsa adiante. Tem responsabilidade que pode não ser responsabilizada criminalmente, mas moralmente tem todo um papel, né? Exatamente. E formar novas, a gente já está encerrando aqui o programa, mas só queria um toquezinho de vocês para os futuros eleitores, futuros consumidores, né? Que são as nossas crianças hoje. O papel do pai, da mãe, da família e da escola, enfim, de formar essa criança mais consciente, né? Nesses comportamentos. A gente precisa, a ética é um tema muito importante no Brasil, né? A gente tem uma crise, uma crise ética e moral em todas as instituições e eu acho que essa crise ética e moral, ela começa no seio da família. Se eu largo para a sociedade, pessoas que têm algum defeito moral ou, né, crianças com algum traço antiético, né, e com uma moral abalada, certamente isso vai ser reproduzido, né? Vai ser potencializado. Então, a família, ela tem muita responsabilidade de criar, sim, cidadão. O Brasil, ele terceiriza muito, 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 muito o desenvolvimento do cidadão para a escola. Essa é uma crítica que eu tenho, assim, se a gente terceiriza. Nós jogamos as crianças na escola e eu quero que o Estado ou a empresa formem o cidadão. Não, o cidadão ele é formado em casa, com valores em casa, né? E eu espero que a gente tenha, no futuro, pessoas com mais empatia, pessoas absolutamente conectadas, compartilhando tudo o que acharem interessante, mas com espaço para o debate, com espaço para achar o bem no outro, né? Tá certo. Então, quero agradecer muitíssimo a presença do Marcelo Aimi, publicitário, também o Jonathan Tancola Jornalista, nos trouxe aí conhecimento sobre os fake news. E vamos ficar mais atentos, então. Debate TVE vai ficando por aqui. O programa volta na terça-feira, às 7h30, para falar sobre a Bienal do Mercosul. Uma boa noite, um excelente final de semana e obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri